Sabe aquele jogo que você se dedica, sei lá, mais de mil horas da sua vida, mas no fundo você ainda odeia aquele jogo e talvez você nem recomendaria um seu amigo se viciar naquilo? Então, nós vamos falar justamente desses games hoje, de jogos que os próprios jogadores odeiam, mas que eles não deixam de jogar e eles continuam jogando. Então é aquele negócio, ama e odeia o bagulho, mas está sempre lá curtindo o breguete. Isso me lembra muito um caso, né, do cara que deixou uma review negativa na Steam com 6 mil horas de gameplay, falando o quanto que ele perdeu do tempo da vida dele, quanto ele poderia ter feito outras coisas nessas 6 mil horas e que esse jogo não acrescentou nada. Mas ele gostava, porque ele levou 6 mil horas, mas ao mesmo tempo ele odiava o jogo. Então vamos comentar sobre isso aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos começar com um cara que, tipo, eu sou assim, eu acho que, sei lá, 80% da fanbase é assim, véi. Genshin Impact, cara. Putz, Genshin Impact. Você vai falar, o amigo chega pra você e fala, cara, devo baixar a Genshin Impact? Você fala, então, cara, vamos conversar um pouco. Você não sai falando, ó, joga que é maravilhoso. Isso não acontece. A fanbase de Genshin é um negócio muito curioso, né, porque ao mesmo tempo que eles gostam ali do jogo, eu acho que eles odeiam muito a Mihoyo, que é a empresa desenvolvedora do jogo, né. O jogo tem alguns probleminhas, é uma empresa um pouquinho preguiçosa pra fazer algumas coisas, principalmente pra questão de tratar bem os seus jogadores. Questão de prêmios, né, como a Mihoyo é muito mão de vaca pra presentear os jogadores em alguns eventos, como algumas ações da própria desenvolvedora deixam os fãs bolados. Às vezes é um motivo bem bobinho até, mas os fãs fazem um alvoroço muito grande. Outros motivos têm boa parte, sim, razão, e eu concordo muito com eles. Mas, né, vira meio que um meme dentro da própria comunidade de Genshin que eu acompanho muito, que é chamar a pessoa que joga de sofredor. E a própria pessoa que joga se considera uma pessoa sofredora por estar viciada neste jogo. Né, fora todo o sistema de azar ali do gacha, que te deixa frustrado muitas vezes e faz você questionar o porquê que você joga tantas horas dessa bagaça. E, acreditem, eu me questiono todo dia. Todo dia não, porque eu já tô uns meses sem jogar. Eu estou me livrando do negócio. Mas, em breve, eu devo voltar, como sempre. Outro jogo que vai na mesma onda, Liga das Lendas. Mas, né, Liga of Legends, o LOLzinho, é a mesma coisa, né? Você tem o cara que é viciadão em LOL. Você tem o cara que não joga mais e meio que dá graças a Deus que ele parou de jogar o negócio. Mesmo ele estando extremamente viciado. E tem o cara que sempre reclama, que fala que o jogo é uma porcaria, perde as partidas, o jogo é horrível. Né, mas tá sempre lá jogando o League of Legends. É um jogo que te deixa de cabelo branco. E eu já vi muitos relatos de pessoas que falaram que pararam de jogar, reduziram o tempo de jogatinho no League of Legends. Ou simplesmente pararam de jogar os modos mais competitivos, as ranqueadas, por exemplo, do jogo. E que a sua vida ficou muito melhor depois disso. Mas, de fato, é, jogos que você se garante muito numa equipe, eles tendem a ser mais estressantes. Por mais que você acabe viciando neles, querendo ou não, depender muito dos outros e depender de pessoas que podem ser extremamente chatas dentro de uma partida. É algo que eu acho que faz qualquer um começar a ficar calvo, mané. É, eu acho que deve ter um estudo que prove que a maioria da galera que já jogou LoL tem maiores chances de calvície. Pelo menos é a minha teoria aqui no negócio. FIFA, mano, FIFA. Ó, FIFA é aquele negócio, mano. Tipo, é regra, é regra. Vai sair FIFA 20, tá no 23, né, agora. Ano que vem vai sair FIFA 24. Vá no Metacritic e você vai ver as notas do FIFA 24. Vai estar, literalmente, todo mundo dando 0 ou 1 pro jogo. O jogo vai estar com a nota vermelha, baixíssima por parte dos jogadores. É lei. É, tipo, é regra. É basicamente regra. Você sabe que o FIFA vai receber nota menos de 3 por parte dos seus jogadores. Só que, todo ano o FIFA vende para um chuchu. Tá lá. Os jogadores estão lá. A própria EA falou que por mais que ela receba muitas críticas do sistema de cartinhas lá do jogo, acho que é a loot box que tem no jogo, eu não sei, no jogo FIFA. Tá, mas eu sei que tem esse sisteminha, né, que você tem conta muito com a sorte. A própria EA falou isso já. Tá, a gente podia mudar, mas os fãs gostam. A própria EA sabe disso. Sim, os fãs reclamam muito disso, reclamam. Mas, no fundo, muitos gostam e gastam muito dinheiro nessa parada. Porque tem aquela sensação de recompensa, né, do esforcinho, entre aspas. Acontece muito com os gastos também. E tá lá, todo ano é os fãs descascando o FIFA. Mas os caras estão lá jogando o joguinho. É lei, é maravilhoso, mas é lei. Tá, esse aqui, né, eu coloquei aqui e tal, mas eu acho que ele é o mais tranquilo dessa lista aqui. Que são os jogos de Assassin's Creed. Porque o Assassin's Creed é um jogo que ele dividiu a fanbase. Você tem a fanbase que odeia hoje em dia, e a fanbase que é doida pelos jogos clássicos. Só que a fanbase, né, que gosta até hoje em dia, ainda assim reclama muito da massividade e do mundo aberto que está se tornando um meio genérico da própria Ubisoft. E, cara, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto bastante dos Assassin's Creed atual. Mas, e olha que, cara, eu sou um cara que eu amo RPGs massivos, tá? Só que eu fui jogar, por exemplo, Valhalla, eu comecei fazendo 100% de tudo do negócio. E, tipo, eu falei, eu vou platinar aqui e vou fazer 100% de tudo. Só que, quando eu já estava, sei lá, com umas 30 horas de jogo, mais ou menos, eu falei, bicho, eu vou continuar na história, não vou fazer mais nada. Porque, senão, eu não vou aguentar. Eu vou dropar o jogo antes de eu terminar a história. Porque ficou muito massivo. E é algo que os jogadores reclamam muito. Os jogadores estão sempre reclamando das decisões da Ubisoft e dos Assassin's Creed. Eles nunca estão felizes com o jogo. Eles sempre estão descascando uma alha ali no negócio. Mas, também, sempre estão lá, jogando nas aventurazinhas que ninguém deixa de jogar. E eu concordo que, em parte, eu sou até um pouquinho desse jogador. Embora eu seja um pouco mais receptivo com as mudanças dos Assassin's Creed, tá? Mas, acontece bastante também. Ou se acontece. E, por último, né? Outro que está virando meio que um FIFA na questão de reclamação de fãs. Pokémon. E, Pokémon, eu também sou um desses. Embora eu já não me considere muito fã de Pokémon. Porque eu estou sofrendo de um mal com o Pokémon. Que eu não consigo mais terminar Pokémon. Eu começo, não vai mais, sabe? Eu não sei o que acontece. Eu não sei se é culpa minha, se é culpa da empresa. Sei lá. Mas, o Pokémon, passa ano, vem ano. É os fãs lá, bolado com alguma coisa do Pokémon. E, com razão. Porque, pra mim, a empresa, por trás do desenvolvimento de Pokémon, que é a Game Freak. É uma empresa que faz sem amor o negócio. Não tem amor no Pokémon. Só tem money. Porque, cara. Não é desculpa uma empresa de um tamanho da Game Freak. Fazer um jogo tão sem amor quanto é Pokémon na questão técnica. São jogos que demoraram muito pra ter algumas mudanças significativas. Agora que tá começando a ter. Mas, ainda assim, cara. Você vê questões de animações. Questões de estilo artístico mesmo do jogo. Game design do jogo. Que é feio. É um jogo feio. Você pega, sei lá. Immortal Phoenix Rising. Que é um jogo da Ubisoft que pega do Nintendo Switch. É um jogo que nem foi feito com muito orçamento. Igual os outros jogos da Ubisoft. É mais bonito que os Pokémon atual. O que não é desculpa. Você não precisa ter gráficos realistas. Pra você fazer um jogo bonito. E o Pokémon não tem gráficos realistas. E não é um jogo bonito. Ele não consegue chegar nessa ideia. Então, isso é uma crítica. Essa questão gráfica. Essa questão técnica. E algumas decisões ruins da empresa. Como Capal. Como foi o caso do Sword and Shield. Fez os fãs sempre estarem criticando. Reteando Pokémon de alguma forma. Mas estão lá todo ano. Capturando todos. Jogando. E às vezes até comprando a outra versão. Vai sair o Scarlet e o Violet. Tem gente que compra os dois ainda. Então, cara. Nada vai mudar. Mas sempre vai continuar. As pessoas sempre vão odiar o Pokémon. E vão estar lá jogando este joguinho. Então, basicamente. Esses aqui são os cinco jogos. Deixa aqui o jogo que você tem esse mesmo sentimento. Que tu odeia. Mas tu joga direto. E não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Um beijo no popô. E até a próxima.